Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Após contar seu segredo, Gloria teme que Roger não a perdoe. Claudia e Durval continuam discutindo. Lindomar perde a letra da música que compôs e fica desesperado. Bento fica empolgado com a ideia de Cássio ser seu verdadeiro pai. Nadine começa a suspeitar de Violeta e a confronta. Fernanda sugere uma ideia para o negócio de Afonso. Vini conta para Jeff que flagrou um mosquito dando em cima de Brenda. Pressionado com o jeito de Gabi, Luca decide se afastar da menina. Cássio vai buscar Bento na escola. Débora vai até a casa de Luísa para fazer uma revelação.